Eu tô sempre sorrindo nas gravações porque é um prazer trabalhar com o Cláudio e ser filmada pelo Jorge. Eles têm uma mão impecável. E à medida que eu vou fazendo esses programas, eu vou me identificando mais com vocês. Então eu dou dicas de decoração, tô dando dicas de presente, de harmonização. Vocês podem olhar o espaço que foi decorado e perceber algumas coisas que faltam na sua decoração, que você pode agregar. Então você vai ver os vasos em preto e branco, uma escultura em branco com dourado. Nós demos uma quebrada aqui, ó, com o livro do Tom. E um passarinho também em preto e preto com a base branca. E as pitadas de dourado que vão dar mais sobriedade e elegância pro espaço. Todas essas peças podem ser presentes. Você pode levar pra sua casa, experimentar. Você pode usar como presente pro Dia das Mães. Mas uma coisa eu sei que sua mãe vai amar. São os vasos de chão. Aqui tem uma pequena amostra de um vaso que nós trabalhamos. E uma planta que a gente chama de definitiva, que sua mãe não vai precisar se preocupar em regar, em limpar, em cortar, aparar, nada. É um presente que vai pronto. Ela só coloca no espaço e ela já fez a decoração de um cantinho. Eu vou continuar dando essas dicas pra vocês. Vocês podem aproveitar. Esse é um pequeno cantinho, mas os pequenos cantos a gente também pode dar esse ar alegre e sofisticado. Vocês percebem que a Coisas da Casa tá passeando por vários estilos de peça, vários estilos de decoração, vários tipos de materiais e cores diferentes. Olha só, o dourado, o branco e essa paisagem maravilhosa ao lado da sua cama. Não é um canto. Sua mãe vai amar. E pra completar, falando em estilos diferentes, você tem uma peça em metal e vasos decorados com plantas. Você não quer dar tudo isso pra sua mãe ou seu espaço é menor? Usa só um pequeno. Olha que encanta. Sempre que você colocar flores, você vai ter uma sensação gostosa na sua casa. A flor te dá aquela coisa da tranquilidade, do sossego, te remete à paz de espírito. E a gente precisa muito disso. Cada vez mais a vida é agitada, é complicada e é corrida. Quando você chega na sua casa e você depara com uma peça como essa, você relaxa e entra num ambiente que você se sente melhor, que é o ambiente do seu lar. Aproveite a dica.